Bom dia gente, bom dia, como é que vocês estão, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o bairro do Estreito e vamos começar em cima da ponte Exílio Luz, vindo do centro de Florianópolis, o bairro do Estreito, que é separado da ilha pela ponte Exílio Luz e também as outras duas pontes, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Vamos fazer esse percurso aqui pelas principais ruas, vamos dar uma paradinha na Praça Nossa Senhora do Rosário, vamos mostrar por completo este bairro e vamos finalizar na beira-mar continental de Florianópolis, que fica aqui no bairro Estreito. Esse vídeo de hoje é um compromisso com dois inscritos que já me pediram para mim fazer o vídeo do Estreito e também fiz algumas pesquisas em relação a valores de imóveis aqui para a região, tá? Então vem comigo, não perca o vídeo, assista até o final, vamos acompanhar esse bairro, que é um dos bairros bem bacanas aqui da área continental de Florianópolis. É isso aí, gente, eles acabaram de passar a ponte Exílio Luz e aqui já estamos no início do Estreito. Esse sentido que nós estamos é o sentido que vai lá para a BR-101, Biguassu, parte de São José. A divisa com São José a partir daqui fica a menos de 4 quilômetros, né? Já estamos bem na divisa, quase na divisa com São José. O Estreito é um bairro antigo, né, daqui de Florianópolis, mas é um bairro que já fez parte do município de São José, isso há mais de 100 anos atrás, né? Há cento e poucos anos atrás, acharam que Florianópolis deveria ter uma área maior aqui no continente, né? E foi retirado esse pedaço aqui da parte do Estreito, né? Onde que fica ali o bairro Jardim Atlântico, Coqueiros e Itaguaçu. Aqui era a região, município de São José. Aqui, gente, já está na área comercial. O bairro Estreito, gente, só para ir tirando algumas dúvidas, tá? É um bairro comercial, residencial, mas a parte residencial de Estreito, ele fica, tem mais, é na parte de edifícios, né, de prédios. As casas mesmas aqui da região, elas são bem poucas, tem diminuído a cada ano. O bairro aqui é um bairro verticalizado, tá? Você vai encontrar muitos imóveis novos, né? Esse prédio ali da frente é um prédio comercial. Esse da direita ou da esquerda lá é residencial. Aqui se tornou uma região de classe média alta, né? Os imóveis aqui, vamos... Ah, eu estou entrando na rua e não falei. Aqui a gente está na Fulvio Adulce, tá? Os imóveis aqui, gente, eles vão ter os seguintes valores, tá? Imóveis novos, esses prédios novos que você está vendo aqui na frente, aquele lá na frente é um empreendimento novo, esse aqui é razoavelmente novo, mas é comercial, não é residencial. Esse é a frente lá, tem residencial e tem comercial também. Imóveis nesse prédio da frente, aí para você ter uma ideia, ele vai girar em torno a partir de R$ 0,540,000,00 até R$ 1,3,000,00, dependendo do tamanho do imóvel, né? Você vai encontrar imóveis mais barato, como aquele prédio que a gente está vendo lá na frente, à direita, é um prédio mais antigo, você consegue imóvel ali entre R$ 350,000,00, R$ 450,000,00,00, vai depender do tamanho do apartamento. E tem esses prédios menores, mais antigos, aí você encontra até por menos de R$ 300,000,00, é mais difícil, mas você encontra um apartamento aí de de dois quartos, por menos que esse valor, tá? A gente vai fazer assim, a gente vai percorrer esse percurso aqui mais à frente, a gente vai fazer o contorno para voltar lá no sentido centro, a gente vai subir a Itoblum, vamos pegar um pouco a parte mais de residência também, tá? Não vamos ficar só na parte mais comercial, na parte mais bonitona, vamos dizer assim, mas vamos circular um pouco mais. Estreito é um bairro completo, tá? Você vai ter bancos, lojas de eletroeletrônicos no geral, escolas, tanto escolas públicas, quanto escolas privadas, você vai encontrar aqui, tá? Delegacia, É um bairro completo, né? Bem privilegiado a distância dele para o centro, está no meio do caminho ali entre o centro e a periferia. Vamos entrar na nossa... Aqui tem um colégio estadual. Vamos fazer o contorno ali, sair na Avenida Santa Catarina, vamos passar em frente ao estádio do Orlando Scarpelli, depois voltamos para a via principal, tá? Temos que fazer esse contorno aqui para poder entrar para lá, porque é só mão única e não daria para entrar aqui, tá? Essa região aqui é estreita, mas alguns chamam de canto, tá? Porque se você for olhar no mapa, fica um canto aqui, na parte da... do continente. Aqui também já está bem na divisa, já bem próximo ao Jardim Atlântico. Jardim Atlântico é o último bairro Na verdade, aqui a gente está no limite do bairro Balneário, tá, gente? Desculpa. Aqui é o de Vítio e Balneário. Balneário aqui para a direita, depois do Balneário vem o Jardim Atlântico. Para a esquerda é estreito, à direita, o bairro do Balneário. Já quem está aqui, vamos mostrar o campo de futebol, o estádio do Estreito, do Figueirense. Ó, esses imóveis aqui, tanto esse aqui, quanto esse daqui, são empreendimentos novos, tá? São empreendimentos novos, eu não vi preço de valor desse imóvel espelhado aí, mas é imóvel comercial, tá? É toda a sala comercial, do lado, aquele mais branco lá, onde está a área residencial. E Florianópolis, centro de Florianópolis e Estreito, o limite é a passagem das pontes, tá? Principalmente a Ponta Cílio Luz, onde o Estreito está mais enraigado ali, fica bem no meio do bairro de Estreito, praticamente. Ali a nossa, ó, a nossa esquerda ali, ali fica a loja das Casas da Água, aqui as grandes lojas, as grandes redes de lojas de material de construção, acabamento, são Casas da Água e Caçol. Tem outras aí, e tem a Leroy, lá na BR-101, mas é, não é lá no São José, mas aqui em Florianópolis, as maiores são essas duas aqui, ó. Aqui do lado direito, é o Colégio Irineu Bornhausen, Colégio Estadual. Olha, aqui à frente, fica o, o estádio do Figueirense, Figueirense, a gente vai, fica bem aqui, ó. Esse é o estádio do Figueirense, só vim aqui, que é a Avenida Santa Catarina, vamos fazer um contornozinho, para a gente voltar lá, para a via principal. Nessas regiões, vocês vão encontrar também, gente, mais apartamentos, em prédios mais antigos, não muito novos. Esse prédio da, da esquina, é o prédio, eu conheço bem, tenho amigos ali, uma amiga que mora ali, ela está vendendo o apartamento dela, por 350, é 360 mil reais. São apartamentos, são 3, 4, né, Esses apartamentos, mais antigos, a vantagem deles, é o tamanho, das peças, né. Ó, as casas, as poucas casas que existem, são casas mais antigas, né. Algumas recebeu alguma modernização, nos últimos tempos, mas a maioria é mais antiga. E, aquele negócio, a maioria dessas casas aqui, recebe proposta de construtora, direto, né. A tendência do bairro aqui, ele é ficar mais verticalizado ainda, do que já é. Bairro Estreito Florianópolis, região continental. O continente, tem alguns bairros, que são bem, desejados aqui, gente. Como o bairro, Estreito, né. O bairro de Coqueiros, são os dois, que fazem, são, fazem visa um com o outro, que fazem visa com a ilha, né. Ficam do lado de cada ilha, são os dois primeiros bairros. Junto também tem o Capoeiras, são os três bairros mais próximos do centro de Florianópolis. E são os bairros mais disputados, né, mais desejados, então, Coqueiros e Itaguaçu, Itaguaçu a continuação do Coqueiros, tem as regiões mais caras aqui do continente, mas o Estreito tá ali, tá, não muda muito, principalmente pelo fato da proximidade, esse comércio mais forte aqui, tem um comércio muito mais forte, mais ativo, que no caso do Coqueiros, né. Aqui você vai encontrar tudo, banco, loja de, de grandes, de eletrodomésticos, grandes, hotéis, restaurantes, balada, também vou tirar um tempinho aí, ver se dá tempo a gente finalizar o nosso vídeo, lá no Balneário do Estreito, pois é, o Estreito também tem praia, a região continental nos anos 70, acho que não sei se os anos 80 ainda, mas dos anos 70 pra trás, 80 pra trás, eles eram muito usados, muito utilizados, né, e com o tempo, foi-se, criando uma balneabilidade, mais ativo lá na ilha, foram se expandindo, pra mais distante, pras praias mais do norte e sul, e aqui foi aumentando muito a população, fazendo com que as águas ficassem muito poluídas, né, porque essa região aqui, de Estreito, Coqueiros, parte de São José, Ibiguaçu, é a região de Bahia, né, a gente tá, essa região aqui, é a região que, é muito parada a água, a tendência dela é, é, ficar mais poluída, parar a sujeira, e foi feito um trabalho nos últimos anos, de esgoto, pra melhoramento desse esgoto, e tirar o esgoto que ia direto pro mar, e mandar lá pro destino correto, né, e falta pouco, regiões como Coqueiros, Itaguaçu, já tem balneabilidade ali, própria pra banho, ali naquela região, não sei se é confiável, mas, lá o trabalho que foi feito, em cima da água de esgoto, foi muito bacana, aqui nós estamos na rua General Liberato, Liberato Bittencourt, ela vai finalizar, ela começa, aqui logo no início do estreito, e vai finalizar lá na ponte Ecilio Luz, essa daqui termina lá na Ivo Silveira, na entrada da ponte Ecilio Luz, aqui, a próxima rua da frente, sem ser nessa da outra, é uma rua de ligação, que vai levar vocês, até o bairro de Capoeiras, vai lá pro lado de São José, já dá uma cortada aqui de caminho, que é a rua Afonso Pena, vamos entrar aqui à direita, na rua Itoblo 1, pra gente tentar um pouco, na parte das residências, das casas, tem pouca, mas tem alguma coisa, tá? maravilha de dia, chega de chuva, chega de destruição, teve um tornado, tornado passou semana passada por aqui, por aqui não fez um estrago tão grande, na nossa região aqui, mas, sempre quando vem esses tornados, há destilhamento, em algum outro local, de placas, aqueles outdoor, e é bem complicado, vamos entrar aqui à direita, na rua Itobloom, essa é uma rua, que faz a ligação daqui, do estreito, sentido Capoeiras, aqui já é uma área, mais residencial, e aqui também, você vai ter muita coisa, sobre trânsito, direcionado para trânsito, porque o Dretran, ficava aqui do lado, essa região aqui, do estreito, faz divisa com Capoeiras, era essa região, mais Capoeiras, onde tinha a ligação, antigamente, de todo o resto do estado, com a ilha de Florianópolis, ali onde que é a avenida, Governador e Silveira, depois foi criando, outras pontes, e foi criando, nossas alternativas de caminho, a gente vai entrar, lá na frente à direita, vamos fazer um círculo, aqui na região, rodar um pouco, que vamos sair de volta, na rua, Santos Saraiva, vamos, lá, para, sentido, a beira-mar continental, que é a área de lazer, aqui do, do estreito, e no meu canal, a gente já tem, um vídeo, aí, da praça, Nossa Senhora do Rosário, que é a área de lazer, aqui do estreito, muito bacana, tem quadras poliesportivas, muito bem cuidados, área de lazer, para criança, parquinho, para criança, é uma área, bem bacana, bem interessante, aqui do estreito, essas casas, que nós temos aqui, gente, são casas, já todas mais antigas, dificilmente, você vai encontrar, alguma casa nova, é, mas são casas, aí, que a maioria, da construção, 80, 70, até mais, um pouco, preço de casa, aqui, é bem complicado, você não encontra, pelo menos, de meio milhão, muito difícil, a não ser, que eu tenha, uma casa, aí, com terreno pequeno, mais, mais difícil, né, mas, essa é a Sousa Dutra, a Sousa Dutra, vai sair, lá, naquela via, que nós estávamos, mas, como eu estava falando, né, vai depender muito, do tamanho do terreno, mais, menos de meio milhão, seiscentos mil, é muito difícil, eu conseguir uma casa aqui, muito, a maioria dessas, que vocês estão vendo, estão vendo aí, boa parte delas, é um milhão de reais, para cima, né, locação, é um pouquinho, complicado, a gente não fala, só daqui, vamos falar, daqui, da região do Estreito, região continental, de Florianópolis, e parte de São José também, vamos colocar São José, em relação a locação, imóvel aqui, gente, saiu, para a locação, eles alugam, muito rápido, muito rápido, que eu digo, se você, entra um imóvel, para a locação, no, de manhã, normalmente, final da tarde, vai estar, ocupado, vai estar alugado, então, isso faz com que, o imóvel aqui, a locação, seja muito, cara, nós estamos aqui, bem no limite, do bairro, Capoeiras, na realidade, essa parte aqui, para cima, é tudo Capoeiras, essa rua que nós estamos, eu estou vindo aqui, para a gente poder entrar, na rua, Santos Saraiva, parte dela, Trabalho aqui na região, muitas empresas, aqui tem empresa de tudo, desde o construtor, a empresa de vigilância, escolas privadas, e públicas, aqui, Ibagi, Ibagi, já fica na Santos Saraiva, essa via que nós entramos, é na Santos Saraiva, entramos na metade dela, eu entrei na metade dela, que já está no bairro, estreito, para a gente não ter, que entrar muito, no Capoeiras, deixa o bairro Capoeiras, para um dia diferente, esse setor aqui, é o setor, onde você vai encontrar, tudo relacionado, a questão de, vistoria, de automóveis, aqui, esse negócio direcionado, a autoescola, multa de, multa de trânsito, qualquer coisa relacionada, a trânsito, vai encontrar aqui, o DETRAN, ficava aqui do lado, foi para o bairro Coqueiros, mas aí, ficou a estrutura aqui, e não é muito longe, o DETRAN daqui, aqui a direita, isso aqui é prédio, do colégio militar, do exército, aqui, SOS, multas, aqui, você vai encontrar, tudo relacionado, a, essa parte, de DETRAN, né, concessionária, futura, concessionária, Volkswagen, os prédios à frente, são os dois, são residenciais, principalmente, da direita, são imóveis novos, então, aqui, eu andei pesquisando, tem imóvel aqui, de três, quatro, por quinhentos e quarenta mil reais, a partir de quinhentos e quarenta mil, né, até um milhão e trezentos, nesse prédio aqui, aqui, já tem outro colégio também, o José Boatê, olha, lá no final, a gente já enxerga, lá, a Bahia, aqui do estreito, do Sesc, aqui, no nosso lado, nosso lado, esquerdo, do lado direito, aqui, a gente vai sair, na ponte, esse Luz, de novo, já, para entrar, para a ilha, vai estar, o quartel, do exército, e a nossa esquerda, aqui na frente, o quartel, do corpo de bombeiros, gente, eu espero, estar mostrando, a melhor forma possível, o bairro do estreito, tendo alguma dúvida, deixa embaixo, aí, eu respondo vocês, graças a Deus, eu tenho conseguido responder, posso demorar uma semana, mas eu respondo, porque aquele negócio, o canal, está crescendo, a cada dia, e com o crescimento, a gente, tem muito mais, engajamento, e a gente demora mais, para responder, porque é muita coisa, tá, mas não esqueça, daquele like, tá, o canal sobrevive, do like, de vocês, eu não vou fazer, aquele clube, de assinantes, disso, vocês ficam livres, para vocês fazerem, o que vocês acharem melhor, tem aqueles clubes, de assinantes, que você vai lá, seja membro, aí entra uma merreca, mais para a gente, mas, não se preocupe, para mim, está bom, está bom assim, ó, a Santos Sarai, vai terminar lá, lá, na, na, na avenida, na beira-mar, continental, é uma área bacana, tem um vídeo, no nosso canal, da, da beira-mar continental, tem uma área, também, de lazer, área de, academia, ao ar livre, é, é uma área, bem bacana, tem área, para criança, quadra poliesportiva, de areias, local, para caminhada, ciclovia, muito bem estruturada, essa parte, de lazer, aqui, no, em Florianópolis, em geral, tá, eles dão, uma seta priorizada, isso é bom, e não esqueça, gente, aquele like, por favor, o canal sobrevive disso, quanto mais like, mais alcance, a gente tem, e consegue, chegar mais longe, né, o canal, tá crescendo, precisa crescer, um pouquinho mais, para entrar, mais recursos, para a gente, fazer mais vídeos, e também, essa via, que nós estamos entrando aqui, a Avenida, Beiramar Continental, ela ajudou, muito, a desafogar, o trânsito, que vem, de Florianópolis, sentido, BR-101, e São José, ela ajudou, a desafogar, esse trânsito, que, é bem pesado, sabe, bem pesado, tá complicado, antes de sair, a reforma, da, a reforma, da, da ponte, esse Luluz, aí, só tinha, duas entradas, saída, aqui, só uma entrada, e uma saída, que é a ponte Colombo Saz, e a Pedro Ivo Campos, olha, a gente vai passar aqui, a gente vai até lá na frente, eu esqueci o nome, daquela igreja, que nós estamos vendo, à toa, que ele é estreito também, e vamos, finalizar, lá no Balneário de Estreito, um balneadinho pequeno, não tem, assim, a, 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 muitos anos atrás, né, e mesmo, porque essa região aqui, do continente, do lado de cá, é, é uma região, que tem muito, era mangue, aqui no, no passado, né, tem muita lama, aqui, não tem muita areia, e aqui, tinha as favelas de Palafita, a prefeitura tirou, muito bacana, era a única que eu lembro de favela, de Palafita que nós tínhamos aqui, ó, como vocês podem ver, o bairro Estreito é bem grande, né, é uma área bem grande, essa parte da direita, esquerda, que você vai ter alguns edifícios, mas para a direita não tem nenhum, é mais residências, residências mais antigas, né, a gente vai bem no limite do, do município, do bairro, quer dizer, na verdade, a gente está aqui, é Estreito, mas que é região do Balneário, tá, vamos fazer o contorno na frente, para a gente terminar, no, no Balneáriozinho, pequenininho, vem para, final de tarde, sentar ali, é muito bacana, olha lá no fundo, já tem, já dá para ver o mar daqui, né, aqui é a área mais residencial, aqui raramente você vai encontrar alguma outra coisa, comércio, talvez escritório, algum escritório, nem oficinas tem muito por aqui, aqui já, os moradores também são já idosos, muita gente, nascida e criada aqui na região, é uma residência à venda aí, já vemos praias, pois é, quando a gente fala, das praias de Florianópolis, que Florianópolis é oficial, ela tem, oficial, 42 praias oficial, pela prefeitura, né, mas, ela tem muito mais que isso, que tem muitas praias não catalogadas, aquelas praias pequenas, não comerciais, aquelas praias que não tem muita, não é muito grande, então, acaba não entrando ali na, no censo de praias, mas tem muita, tem muita, dizem que passa de 70, né, ó, condomínio bem do lado da praia, aqui ó, esses condomínios mais antigos, gente, ele é mais barato, tá, não é muito caro não, ó, aqui a gente tá saindo bem no início do balneáriozinho do estreito, é pequeno, gente, é pequenininho, mas muito bacana, você ter, esse espaço, pra você fazer uma caminhada final de tarde, você, sentar, vir curtir ali, finalzinho de tarde, ou pela manhã, curtir com a família, é um negócio bacana, eu vou parar o carro ali na frente, eu vou fazer um videozinho a pé aqui, pra gente finalizar esse vídeo, tá bom? Então, gente, esse é o pequeno balneário do estreito, vamos chegar um pouquinho mais à frente, eu vou mostrar, isso aqui é a área de residência, daqui dá pra gente ver bem, lá na frente, é São José, tá? Aquela região ali, é só, é município de São José, aqui a gente pega, boa parte da, ó, o início da ilha lá na frente, você vê aqui, lá no final, você vai pegar o centro de Floripa, ali é a região, continente da, da ilha, é isso aí gente, chegamos ao final de mais um vídeo, não esqueça de curtir, comentar, e vamos que vamos, que Santa Catarina, é show!